Levou o teu nome e apresentou pra esse bruxo Pedindo que colocasse uma enfermidade de câncer É uma pessoa que ficou com raiva de você E levou o teu nome pra esse bruxo e disse Coloca o nome dela aí porque eu quero ver essa mulher com câncer numa cama Mas nessa noite Deus está falando pra ti Ele que te guardou Ele que te deu esse livramento Porque o pensamento dessa mulher era te ver numa cama com câncer Começa Jesus, começa Jesus Vai tocando na vida dela agora meu Deus Vai tocando, vai tocando no sangue dela agora Toca no sangue dela